Música Advogados de Itapeva e região, é com prazer que convido vocês para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira que será realizada entre os dias 27 e 30 de novembro no pavilhão de exposições do Anhembi em São Paulo. Depois de 40 anos, São Paulo recebe novamente a Conferência Nacional. Conto com todos vocês. Advogada, advogado, contamos com a sua presença na Conferência Nacional da Advocacia, o maior evento da advocacia do país, do dia 27 a 30 de novembro no Anhembi. Inscrição pelo site conferencia.oab.org.br. Venha fazer parte dessa história. Música